Oi gente, tudo bem? Sou o Asha Faz muito tempo que eu fiz um vídeo Vídeo aqui no canal, né? Dessa vez eu vou fazer aqui no meu quarto Que é especial Deixa eu colocar o ventilador Pra cá, gente Aqui ó O ventilador aqui, ó Que Amorim, my boy Esse tá bom? Deixa eu ver Tá Como eu ia falando Faz muito tempo que a gente Gravou o vídeo, né? Aí, gente Eu comprei alguma coisa Que eu devia ter gravado Antes Quando eu cheguei em casa Gente, eu só vou te mostrar Não, eu vou te dar uma dica Comece com E se vocês preferem Comece com pê O que vocês preferem É isso Vocês já sabem IP E com T Você sabe o que é? Não sabe? Então, eu vou te mostrar Eu quero aqui nos comentários Se tiver disponível, né? Vai ficar aqui nos comentários Se vocês escreverem Se vocês Se tiver Desbloqueado, né, gente? Vou te mostrar Eu vou te mostrar Ó, só vou te mostrar Um pedacinho Vocês já sabem? Já? Olha, gente Eu comprei um Lionpad, mas Mas ele é um tablet S6 Lite, gente Ele já vem conjunto Eu não comprei online Eu comprei No Shopping Difusora Na Samsung Gente Meu primeiro tablet Não Terceiro, porque Como era pequenininha Eu tinha Primeiro foi o rosa Que eu quebrei esse ano E o segundo foi do meu pai Que eu quebrei também, né, gente Tá ali guardado na varanda Eu sei que vocês vão ver Esse vídeo amanhã Porque já é 11h57, gente Porque eu fui pra uma festa Do cunhado meu, né 27 anos, gente Entendeu? Gente Olha Esse tablet Olha Lindo, né? Bom, gente E depois Eu vou dar uma Um pausa Nesse vídeo Porque eu vou gravar Aqui no meu tablet Eu vou compartilhar Pro proximidade Que eu não tenho WhatsApp, ó Como vocês podem ver Que esse tablet Não vai ter Não vai ter WhatsApp, ó Aí eu vou fazer um Tum nele, tá, gente? Só Dar uma paradinha, tá? Por enquanto Agora não, né, gente? Vou Bora conversar um pouco, né, gente? Porque Faz muito, 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 muito tempo Que a gente não faz vídeo, né? Ai Coceira, né, gente? Gente Gente, eu não sei Por que esse aqui Esse olho tá fechado Do que esse Eu não entendo Ah Ai Ah, gente Tá doendo Ah, gente Gente O que amanhã posso fazer? Posso gravar vídeo De rotina Ou Eu jogo Roblox É Eu vou deixar aqui Na descrição Entendeu? Aí Eu vou dar Aí eu vou Postar Esse vídeo No YouTube Agora Aí Vou colocar Vídeo 1 Aí Compartilhar Por proximidade O tu Aí Eu coloco Vídeo 2 Vou postar os 2 Entendeu, gente? Então Deixa seu like Se inscreve no canal Então Um beijo Tchau Tchau E ativa o sininho Hein Tchau Eu vou gravar o tu Agora Tchau 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 Tchau